E aí galerinha, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje, minha gente, tá indo Eu lá nasci, Crisline Na cidade Junto com Aninha e Andressa Pra comprar as coisas do aniversário de Lilica Eu vou filmar tudo hoje pra vocês O que dá de filmar E quando eu chegar em casa eu mostro, porém Já esse é outro vídeo mostrando, claro, né Que o marcado é certo E é isso, bora simbora Chega lá eu mostro pra vocês Eu preciso filmar pra vocês, mas a gente veio comer A gente já entrou em duas lojas, já comprei esses baldinhos aqui Que a gente vai dar de brinde lá na festa E comprou a linha de crochê Pra fazer a roupa de Lilica Não vou mostrar, só vou mostrar em outro vídeo E os adesivos, aí a gente veio parar pra comer Porque a gente não tem almoçado E vai voltar pra comprar as coisas Eu quero pagar meu almoço Olha, botei até muito Botei muito Botei peixe, que é peixe Quero não Olha a diferença do meu pro dela Sempre é assim É bom Temos de almoçar agora O outro tá tomando café de tarde, velho Ele e a Andressa Dois pra café Cafézinho A gente vai agora comprar as coisas da festa Não vou esquecer de gravar agora Porque esse vlogzinho é um mini vlogger Tá vendo aqui os confeitos Botando a sacolinha A linha já pegou aqui, ó Dois sacão Vai precisar de M&M Dois sacão De salgadinho Mas precisa ver o que é O que é mais barato, minha filha? Ó, vê isso daqui, ó 180 gramas, é pouco 40 unidades Aí tem 40 unidades também, é? Aqui também é 40, é mais barato, 8, 10 Pega do verde e do rosa Do azul e do azul rosa Pronto Tem que pegar dois de cada Porque vai encher várias coisas, né? Cadê o negócio? Minha filha, é muita coisa pra encher Você já viu já personalizado? Mas tem vários personalizados Não só tem nenhum jeito, não, minha filha E paçoca, olha Paçoca também tem que botar É Menina que vai se embora Todo o meu dinheiro hoje É, Andressa Tenha filhos Estive aqui na loja Pra comprar algumas coisas descartáveis Eu tenho que comprar esse pratinho aqui, assim, ó Pra poder levar Pra botar marmita, né? O bolo, esses negócios assim Ai, eu não sei quanto é que É 6,50 parece É isso mesmo Um pacote com 10 é 6,50 A gente vai em outra loja ali Ver se é mais em conta Bora na outra ali Não, não tem o jogo Acho que criança em piscina Não, Keny, Andressa Em piscina Tem que ser, acho que mais que 5 É, acho que vai jogando fora Aí vai ter que... Já tá aqui na luta Eu faço pelos negócios Mas tem também mangosar, né? É, tem que ter muito copinho Só se fosse faixa de noite Pra poder botar, né? No caso, o Cristiano tem que comprar Mesmo o bolo e essas coisas Que é, menina Tô gravando Minha gente, eu comprei isso aqui, ó Pra poder botar os bolos, os negócios Aqui ficou mais em conta Porque saiu 100 unidades Por 30 reais Lá tava tipo 6 reais Só 10 unidades Então Tá ligado, né? Fale, meu amigo Estilo de faixa antiga Esse aqui é os Das antigas, amigo De gesso A vela Tua faixa foi com um desse, não foi? Foi, dois paus A gente é desse, né? Muita coisa, minha gente A pessoa olha assim Dá vontade de levar um monte de coisa Mas o dinheiro não permite, não A faixinha Para, fala E tome sacola, viu, fia? E mais sacola E sacola com ala A gente vai lá Cadê? Pô, é meio removido, né? Por parte Tá lá, cara Tá botando agora Na hora do menino Não, você quer botar onde? Não dá gente, minha gente Não dá gente, ó É Isso bota no... Num copozinho assim Paca um limão em cima Eita, como eles pensam Eu vou rolar da chuvinha Aqui, bota no copo Tem que levar isso, hein? Aí tá comprando aqui agora Desencarçável Agora a gente vai comprar os bagulhos da sacolinha O negócio Agora é descartável Mas o que? Só falta o copo, né? E se a faixa fosse menina Eu ia ter que comprar esse negócio feminino De enrolar É Nada a gente tá aqui na tacada de presente, hein? O Wallace com a pererecona Mostra aí A xerecona É pererecona Dá pra Andressa A Andressa disse que dá pra Lilequinha Pra Lilica Aí a gente veio aqui pra poder achar a boia da decoração Aí a gente já achou Tá aqui A boia da decoração Ih, Kirlandinha, aproveitei e comprei um carrinho desse aqui pra Lilica Já de presente adiantado Não é porque a Lilica fica empurrando o carrinho da prima de Wallace Com a boneca dentro Aí comprou um pra ela agora Cadê o esquete? Vou dar pra Lilela de presente Olha aqui o Wallace que é da menina Esse esquete é pra ele Pra ela, de presente É pra ele, é pra ele Isso aqui não vai ser pra ela Nós sabemos Aproveitamos e estamos dando uma olhadinha aqui Que é muita coisa Porque a gente fica pouca Ainda tem dinheiro pra levar metade daqui Mas não tem como Ainda tem que comprar um bicozinho Daí você vai poder fazer os negócios Tem que comprar esse aqui pra fazer pão De formato de coisa pra Lilela De unicórnio Pra ela querer comer pão Tinta e comer pão Se quiser um gato Ela vai querer brincar com o gato Mas não, com o pão não É muita coisa, meu Deus do céu Dá-me dinheiro pra mim comprar esse negócio fofinho Tem que fazer isso aqui pra... Olha O pão, o frutinho Pega uma maçã Corta nesse formato Ela vai querer comer Mas isso aí é pra cortar E isso aí não é de plástico, não? Isso aí é pra fazer formato Ah Olha que sacola Cheguei em casa e faço um vídeo Diferente Mostrando e abrindo as coisas pra vocês Abrindo assim Mostrando por cima As coisas de cada um Que comprei o valor delas E é isso Já tô cansada Quero ir embora E... Olha o negócio de silicone Por aqui não E minha gente A gente vai fazer os doces em casa Aí eu comprei os negócios Pra fazer doces Agora tem que comprar esse biquinho Aqui assim, ó Fala uma coisa com coisa Já tô cansada, menina Ai, ainda acho que tem pouca coisa Com a sacolinha Fazer gelo de formato A outra pessoa nem gelo de gin Pega um pé assim, ó Com o pezinho Que eu botaria de gin Não, o que dá raiva é isso aqui Olha a lua Pra fazer triturado com carne É, pra lua e pingo, né? E bota na geladeira No congelador Aí gela E colar nos cachorros Cachorro A gente tá indo pra casa agora Menina, é muita sacola Eu não vou levar nada Só eu e minha beleza Mentira, eu vou ter que levar a sacola Minha gente Me dá mais sacola aí, vocês Me dá mais sacola Vamos embora pra casa Que já tá escurecendo Vamos embora Voltando pra casa agora Na hora de pico Olha os ônibus Um do lado do outro E eu aqui Vai sacola lá Cheguei em casa Eu tô mostrando vocês O que eu comprei Eu acho que esse vídeo Vai ficar muito curto Então eu vou complementar ele Mostrando as coisas Que eu comprei Se caso não ficar curto Vai ter parte 1 O mini vlog E parte 2 Abrindo as coisas Até já já Tardei eu buscar Nelê Tardei eu buscar Que a gente tinha adiantado Que foi esse carrinho Da tia dela Que ela não tinha esse carrinho Mas a gente E pegava os carrinhos Da prima de Wallace Da prima de Penininho Pingo lá fora Oxô, tu fecha Sacola lá fora E pingo lá fora E ela ganhou presente Em meio Um skate Mas ó Ela gostou Que só Do carrinho Só que pena Que a gente não viu Na hora Que a rodinha Tava meia troncha Mas fazer o que Tá andando Não importa até andar Né Olha lá Já Inaugurando em casa Qualquer sacola Agora eu boto Tudo pra dentro Que eu vou organizar Coisa por coisa Em casa sacola Pra deixar lá na carreira Que já não é organizado Vou mostrar pra vocês Exatamente o que eu comprei Bora lá E aí galera E não esqueçam De me seguir no Instagram Beijos E até o próximo vídeo Vai Eita Esse cachorro Tá de agonia Comigo Porque ele passou O dia todo Sem mim Né Pingo Aí ele tá com saudade Olha ali Ela já começou a pegar Olha Teu busto Tá 100% quadrado Essa cueca Tá horrível Não Ô meu Deus Deixa aí Eu não ligo pra isso Cristiane Vou tirar uma foto Pra tu ver Eu não ligo pra isso Deixa Desce mais Tu tá com duas bocas A barriga agora Melhorou Não Sobe mais Sobe mais a barriga Aí A cueca A cueca Eu tô agoniada agora Ficou melhor Ficou melhor Eu não gosto de fita Pra não ver ou não Oxi Mas tu tá com duas bocas Eu tô nem aí Eu não ligo não Então a gente decide Comprar A gente faz feira Que é 3 reais Pingo Sai daqui Pingo Meu Deus Eu não quero atenção Meu pai Eu quero atenção Mamã Isso aí também No final Vai servir de brinde Pra as crianças Ai Olha pra aí O que ela tá fazendo Com o cachorro Eu pingalou Eu pingalou Vai ali Ela bota ele no chão Bota ali Ó pra aí Pronto Minha pilulita Ó o pingulita Tá dentro Pingala Ai tu quer comer O que é aqui Aqui tem também Mais confeito de iogurte Como é que fala? Iogurte Né iogurte 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 Gurte Iogurte Não Ior não Iogurte Iogurte Tá bom Até tu errou Foi Iogurte 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 Iogurte